Agora eu vou para outra pandemia, tu vai ver. Você acha que não? Mas agora a gente vai estar preparado. Eu estou dando um vídeo no sítio. Eu acho que... Oi, então partiu. Estou bem enganando. Eu sei que não. Estou juntando eu e mais dois amigos para eu dar um sítio. Partiu, tchau, obrigado, galera. Qualquer coisinha... Zumbi vindo, mas mete a ver. Vem. Vernais? Boa. Ficou linda. Você vai ficar linda. Realmente, isso é um fato. Porque eu gosto. Pessoas antes te levou. Isso aqui é tudo mentira, viu? Maravilhoso.